Oi gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu resolvi gravar esse vídeo para vocês. Essa é uma das minhas roseiras. Eu tenho nove tipos de roseiras, mas como essa está bem florida, resolvi gravar para vocês e falar um pouco sobre ela. O nome dela é Roseira Brava. Ela gosta de muito sol, né? Muito sol. Ela é bem resistente ao sol, muito resistente ao sol. E ela me surpreendeu, pois ela colocou uma rosa, que vocês vão ver que eu vou mostrar. A primeira vez que ela colocou essa cor de rosa, que eu vou mostrar para vocês. Sempre é branca, sempre ela coloca rosa branca. Mas, ela resolveu dar um charme a mais, né? Eu fiquei, assim, surpresa demais, mas eu gostei muito, muito dessa cor. Olha só, gente, que linda! Olha só, ela colocou esse rosinha lindo. Um rosinha bem, bem, bem clarinho. Mas ficou lindo no meio, no meio das outras, das outras branca. Como vou... Eu acho que dá para vocês verem aqui, ó. Vejam. Espera aí. Aqui, ó, agora. Vê só. Ela sempre coloca pétalas brancas. Mas, dessa vez, resolveu me surpreender. E eu amei, amei a surpresa. Agora, eu vou falar alguns cuidados que vocês devem ter com sua roseira. Ela gosta de ser aguada, assim, regularmente. Não precisa aguar ela todos os dias, porque ela é resistente ao sol. Você pode, também, adubar sempre a terra. Adubar sempre a terra, certo? Mas, também, não exagerem no adubo. A cada seis meses, vocês podem fazer a adubação do solo, né, da terra. Fofem a terra, que elas gostam de muito cuidado. Vocês podem, também, fazer a poda. Vejam. Aqui, ó. Fiz uma poda. Não faz muito, muito tempo. Acho que uns três meses que eu fiz. E tá cheio de galhos novos. Cheios. Folhas novas. Floração nova. Sempre, se você cuidar bem da sua roseira, ela sempre vai tá linda. Sempre vai tá cheia de botões. Sempre vai tá assim, ó. Cheia de rosas, de botões. Tem vários botões pra abrir, ó. Vários. E, também, quando vocês perceberem que sua roseira, ela tá cheia de folhagens, amareladas, vocês vão retirando ela. Vocês vão retirando ela pra não contaminar as outras folhinhas. E ela também é uma roseira que ela se adapta em qualquer solo. Ela é muito fácil de ser plantada, de se dar com o solo, né? Entendeu? Você só não pode deixar ela encharcada com o acúmulo de água. Não pode. Ela não gosta. Mas, se você cuidar bem, você vai ter sempre uma lindeza dessa no seu jardim. Tá certo? Espero que vocês gostem desse vídeo. Se você gostou, curte, se inscreve, compartilha. E eu agradeço a todos vocês. Obrigada. 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 Obrigado.